Música Olá, garotas e leõezinhos que seguem o meu canal Pra quem tá chegando agora, o meu nome é Amanda Mas podem me chamar de Amandinha E gente, hoje eu tô saindo aqui do hotel da Mônica Bom, o nome não é hotel da Mônica É o meu nome mesmo Bom, bom, atibaia É, só que ele é temático de Mônica Por isso que eu trouxe minha solução Mas, gente, eu estou saindo, não chegando Ai, você deve estar se perguntando Mas Amanda, por que você não filmou todos os dias que você tava no hotel? Então, eu te respondo É porque eu tava me divertindo tanto com uma animação Que eu esqueci que o YouTube existia Eu sei, gente, isso é meio engraçado Então, gente, eu pedi pra minha mãe gravar vários momentos bem legais Em que eu tô me divertindo bastante Então, gente, eu fiquei com uns videozinhos da minha viagem Chegamos no Burgum Bom Atibaia Foram cinco horas e dez de viagem no total Contando com uma parada para pipi e para um lanchinho Tá sol, no Rio estava chovendo Aqui tá sol, pelo menos até agora E se Deus quiser, vai continuar assim Durante toda a nossa estadia É uma possível tipo... A pulseira do lado da Disney não faz peça Olha Uau! Que delícia, Amanda! O que é isso? Olha Olha a nossa vista Vê se o trenzinho, ó Tem que lembrar Agora a gente vai pegar o trenzinho Pra Amanda ir lá pra parte da recriação Tá muito feliz Tá muito feliz, Amanda? Olha a vanidade de trenzinho Legal! É água? Esse é um famosizante Amanda, tá feliz? Tô! Tá animada? Muito! Quatro dias de animação aqui? Sim! 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 Uuuu! 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 Tchau! 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 Nossa, que legal! Uuuu! Quase pipilada! Aqui é uma parede escalada, dá para ver de longe. Bem, a Amanda vai ser batizada aqui no Borbom, Atibaia. Você vai ser batizada com a minha tortada na cara? A primeira vez que você está batizada na vida, bate aqui. A primeira vez que você está batizada na vida, bate aqui. Ela não vai ser batizada na vida. Tô, claro, ela está sendo batizada aqui. Pronto. Pronto. Ei, que delícia. A Amanda tomou uma tortada boa. Que delícia, Amanda. Que delícia, Amanda. Tão lindo. Nossa, olha. Que maneiro. Isso é tão lindo. Agora vamos. Acho que eu perdi minha filha aqui dentro. Eu perdi minha filha aqui dentro. Eu perdi minha filha aqui dentro. Eu perdi minha filha aqui. Não sei se você sentiu. Eu perdi minha filha aqui no Firenze. Eu perdi minha filha aqui no Rio. Agora, com o seu super sensão, girando o seu sensão, vem ela de Mônica. Amanda! Desfiando, junto com o seu fio, o companheiro, o Seleção! Vamos entrar agora no teatro. Olha o que lindo teatro. O nosso segundo dia aqui, lá embaixo, olha, aqui é a vista da nossa janela, lá embaixo. É a área de lazer com a piscina, muro de escalada, esquadra de esporte. Aí a gente pega um trenzinho, ou desce aqui, por aqui, e vai andando até lá. Olha só o pessoal lá embaixo na piscina. E agora eu vou descer, porque vai ter um bloco de carnaval. Amanda se preparando para o bloquinho. Aqui é a Odeia Village. Aí tem várias oficinas, ó. artes, massinha. Abre daqui a pouco, acho que abre 11 horas. Aqui, ó. Tem uns games de ping-pong, mini-golf, kinet. Aqui é a parte de jogos, ó. Xadrez, cara a cara, bota imobiliária, uno. Aqui é a oficina onde a gente fez a oficina de drinks ontem. Calicatura. Vamos andar mais. Tudo enfeitadinho de carnaval. Aqui nós temos o karaoké. Olha que delícia. Aqui é o boliche. É. Agora eu vou mostrar para vocês como é que é a caminhada até lá. Olha a caminhada Nossa glideosa tahônia. Eu posso achar aqui? Ah, tchau, tchau, tchau. Chegamos Sopinho As bebidas são cobradas à parte A alimentação que está incluída Aqui está tendo arco e flecha Aqui é a parte dos brinquedos Os carrinhos ali são para alugar Ali os brinquedos infláveis Ali o muro de escalada Aqui tem esquadras de esporte E os crianças estão deixando lá Vou lá filmar a Mandinha Que a Mandinha está chegando A festa Ela lá com a sombrinha Cadê a energia da galera do Kids 1? Calma está cheio de energia Energia que dá gosto Cadê a galera do Kids 2? Está tudo junto e misturado Estou entendo Cadê a galera do Júniors? Esse Júniors estilo que é mais animado que as crianças Vou dar mais uma chance Vou dar mais uma chance Porque Júniors geralmente É quem sai na frente Cadê a galera do Júniors? Agora sim Olha eles todos arrumadinhos de bandana Coisa linda 6, 5, 4, 3, 2, 1 Coisa foi o melhor e Milım E você não eu? Vamos lá Ali o 1000 Ali o 1000 Ali o 2000 O 1000 O 1000 O 1000 O 1000 O 1000 Agora a Mandinha vai dirigir essa Kombi super legal do Scooby-Doo, gente. Olha que graça! Vai lá! E lá vem a Mandinha. Vamos ver se ela vai fazer a curva. Vamos ver. Ah, agora ela fez certinho. E olha... Mas ela tá perdendo aí. Tá vencida! É, tá vencida a sua. Faz dois anos que eu não lavo o Quisânia. A Amanda está renovando a carteira de motorista dela. A nova habilitação. Agora já pode dirigir o carro da mamãe e do papai. Ai meu dedo! A Amanda ganhou outra carteira. Renovou a carteira de motorista dela. Porque a primeira era do Quisânia. Agora ela renovou daqui. Legal! Apoie o casinho. Qualquer uma. Opa! Bateu? Bateu! 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 Bateu em mim agora! Aê! Agora viram aqui para foto. Vamos tirar foto aqui. Apoie aí. Apoie perto. Isso. Aí, beleza. Foi muito bom! Parabéns! Isso aí! Muito bem! Isso aí! Nós viemos conhecer o sítio do Vovô! Isso já é o espaço do Chico Bento Olha a boticada Força, Amanda Vamos ver Olha, caramba Vou fazer ela subir Mãe, o que é isso? 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 Vamos ao final da nossa viagem Nossa menina viagem do carnaval Amandinha com seu Sansão Você está fazendo muita estripulia Fizemos o tie-dye dela E agora vamos partir? Partiu casa? Sim Então gente Até a próxima Tchau E quase esqueci E se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de deixar a sua curtidinha Até o próximo vídeo Tchau E lá no meu Instagram Vai ter eu abrindo a minha camiseta Tchau Tchau